O Flamengo contratou o Marinho Sobre esse jogador falamos na live após a partida entre Equador e Brasil Nessa quinta-feira pelas eliminatórias da Copa do Mundo Você pode assistir o vídeo clicando aqui em cima Mas primeiro acompanhe as informações que eu trago neste vídeo Sobre o que fará o Flamengo após a contratação do atacante Que desembarcou no Rio de Janeiro, oriundo do Santos Futebol Clube Neste vídeo que tem o apoio e o patrocínio do OneFootball Aplicativo que você pode e deve baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição deste vídeo O OneFootball transmite agora o Campeonato Carioca O Campeonato Catarinense e também o Campeonato Paranaense Três campeonatos estaduais em pay-per-view Você pode acompanhar, assistir com imagens, claro, pelo OneFootball Como? De graça, esse de graça você pode acompanhar a Bundesliga Você já sabe disso, o Campeonato Alemão, primeira divisão Também a Bundesliga 2, segunda divisão Os principais jogos têm narração, em português evidentemente, de Dudu Bonsanto Com os comentários de Gerd Wenzel E também você encontra no OneFootball Estatísticas em tempo real das principais competições de futebol pelo mundo Notícias, vídeos, também estatísticas gerais dos jogadores, dos times Enfim, tudo isso no OneFootball Faça o download do aplicativo e acompanhe Você pode agora acompanhar os jogos do Flamengo Por exemplo, no Campeonato do Rio de Janeiro Como também os Campeonatos Catarinense e Paranaense Do OneFootball, parceiro do youtube.com.br Fazendo o download do OneFootball você apoia o canal Você mostra a força do youtube.com.br Os nossos parceiros do OneFootball Bem, o OneFootball patrocina o vídeo E o Flamengo tenta encontrar uma maneira de trazer mais jogadores 7 a 8 milhões de reais, algo em torno disso, custou o Marinho Não foi caro, não foi caro O Marinho não teve uma grande temporada no Santos em 2021 No entanto, o Santos não teve uma boa temporada Na edição anterior, na temporada anterior, 2020 O Santos decidiu o Libertadores Viveu um grande momento, sob o comando de Cuca E o Marinho foi muito bem Foi eleito o melhor jogador da competição Ah, mas tem muito tempo Não tem tanto tempo não, gente Aquela Libertadores terminou no dia 30 de janeiro de 2021 A Libertadores no ano anterior, 2020 Com o título do Palmeiras derrotando o Santos Do Marinho, do Maracanã 30 de janeiro, vai fazer um mês ainda agora Vai fazer um mês Agora, nesse domingo Ou seja, não faz tanto tempo que o Marinho estava comendo a bola Então é um jogador que Ele pode eventualmente retomar a sua melhor forma Seu melhor futebol Vestindo a camisa do Flamengo Mas é uma dúvida 31 anos, vai para 32 O histórico é de lesões Vamos ver o que vai acontecer Esse jogador está contratado E a ideia, me parece Pelas informações que temos É estabelecer mais disputas por posição Tirar jogadores da zona de conforto Ele pode incomodar o Everton Ribeiro Não acho que o Marinho seja uma contratação inquestionável Eu acho que é uma aposta por um valor Que para a realidade do futebol atual e do Flamengo Não é um valor elevado Eu vejo dessa maneira Então, vale a tentativa Mas com o pezinho atrás Por conta desses dois detalhes Um, a idade Mais um jogador com mais de 30 anos O Flamengo tem muitos jogadores Trintões no seu time principal No seu elenco E a outra, um histórico de lesões Se ele estiver bem fisicamente Conseguir jogar O time organizado Ele pode ser bem interessante Tem algumas características Que não são muito comuns Do tipo do Flamengo Especialmente o arremate De longa, de média, de distância Ele chuta de qualquer lugar E o Flamengo mantém muitos jogadores Que exerçam esse tipo de jogada Com frequência e com precisão O Flamengo vai em busca também de zagueiros Um desses zagueiros No mercado nacional Eu não vou falar em nomes Porque eu não consegui ainda Apurar Confirmar os nomes dos jogadores Da posição aqui do mercado nacional Que o Flamengo vai tentar Então eu não vou ficar aqui especulando Informações não confirmadas Por algo muito vago Melhor não Mas zagueiro Zagueiro nacional Digamos assim Aqui do brasileirão Do futebol do Brasil Melhor dizendo O Flamengo vai atrás E vai buscar também O jogador para posição Lá fora Na Europa Eu já expliquei No vídeo anterior Você também pode acessar Clicando aqui Que o Flamengo Vai atrás De jogadores No mercado europeu A partir de Primeiro de fevereiro Terça-feira Porque a estratégia do clube é Dia 31, segunda Encerrada A janela De contratações Nos principais países Da Europa Ou seja Você A partir do dia seguinte Não compete Com times europeus Que tem euros O euro a 6 e 20 6 e 30 6 e 40 6 e 50 Cada hora está no valor E Em tese Tem uma raia mais limpa Para correr Porque vamos imaginar Se o Flamengo Tenta contratar Qualquer jogador Um zagueiro Europeu Brasileiro Argentino Não importa de onde Que atua lá fora Tenta trazer aqui Para a América do Sul Para o Brasil E disputa de repente Com um time médio Até pequeno Da Itália Da Alemanha Da França Da Inglaterra Da Espanha A chance de ganhar Essa dividida É muito pequena Porque o cara chega com um euro Então É difícil para o Flamengo Qualquer time do Brasil Ou da América do Sul A partir do dia primeiro Você não tem mais Essa concorrência Porque o mercado de lá Está fechado Ou seja Ou vende para o time brasileiro Vai acabar não vendendo para ninguém Mas há também o risco De o clube falar Bem Esse jogador Eu não posso mais liberar Por quê? Porque ele não é meu titular Mas Se ele vai embora Eu não consigo repor Porque eu não posso mais contratar A janela aqui está fechada Então é um cobertor curto Mas é a estratégia Que o Flamengo escolheu Se vai dar certo ou errado Só o tempo girar É um risco evidentemente Como tudo na vida Nessa busca Por jogadores lá fora Por zagueiros lá fora E aqui no Brasil O Flamengo vai tentar Recompor um setor Que tem o Rodrigo Caio Com problema de saúde até Vejamos como ele vai estar E teve uma temporada difícil De lesões E perdeu o Bruno Viana Ah mas o Bruno Viana é fraco Não sei o que Realmente não correspondeu Mas era um jogador da posição Você tem que colocar um outro Tem que buscar um bom Que funcione evidentemente Então o Flamengo Precisa de um a dois zagueiros Vai tentar aqui no Brasil E vai tentar lá fora Os jogadores para essa posição De repente soluciona por aqui Nem precisa buscar lá fora Encontra dois bons nomes E consegue contratar Vejamos aí o que vai acontecer Mas um nome eu vou citar Evidentemente Você já sabe Você viu já a chamada É o Everton Cebolinha Aí obviamente não para a zaga Para o ataque Gente eu vou deixar aqui Bem claro o seguinte Diferentes informações Sobre o Cebolinha já circularam Eu não sou responsável Pelas informações Que os companheiros Que os colegas trazem A respeito disso ou daquilo Eu trabalho com as informações Que eu consigo Posso estar atrasado na apuração Posso estar à frente Posso estar errado Mas o que eu apurei foi Flamengo Já falei isso em outros vídeos Flamengo não fez proposta Por nenhum jogador da Europa ainda Porque a estratégia É esperar o dia 1º de fevereiro O Flamengo fez sondagens? Fez Porque a sondagem é fundamental Não adianta fazer proposta Para qualquer jogador Se você não souber do interesse Desse cara de vir jogar no Brasil Se o Flamengo daqui a algum tempo Puder contratar o Cristiano Ronaldo Porque o cara quer Sair lá de onde ele está Está veterano e tal Primeira coisa Cristiano Ronaldo O que você acha de jogar no Brasil? Se ele disser Ah legal Gosto da ideia Opa Pintou uma chance Para negociar Estou dando um exemplo Bem absurdo Evidentemente Só para você ter uma ideia Não leve ao pé da letra Por favor Mas se por ventura O cara falar Não, não, não Quero ficar na Europa Quero encerrar a carreira em Portugal Quero jogar no esporte Onde eu comecei Quero ir para a Ilha da Badeira Esquece Já morreu Então essa sondagem inicial Ela não é Eu costumo dizer isso Nem é notícia Porque na verdade É uma consulta Isso acontece Qualquer área pode acontecer Na minha área Do jornalismo Isso acontece Eu já troquei de emprego Vários colegas já trocaram de emprego Situações assim O cara te faz uma consulta E aí Às vezes você não quer sair Do seu emprego Porque está perto De uma grande cobertura Porque acabou de receber Um aumento Uma promoção Porque está na expectativa De conseguir algo maior E você prefere não sair da empresa Então a consulta Ela faz parte No futebol Muito mais até Do que em outras áreas Então isso não é uma notícia Está o time Monitora Não sei o que Faz uma consulta Isso é uma abordagem inicial Então o que ocorre agora O Flamengo já fez Essas abordagens Em alguns anos Mas proposta mesmo Não chegou Tá E o que o Flamengo Vai fazer agora Vai tentar Trazer o Everton Cebolinha Primeira coisa Que o Marcos Brás Que é o vice de futebol Terá que fazer Desatar e o nó O problema Entre ele e o pessoal do Benfica Porque ficou ali Uma coisa mal resolvida Quando o Flamengo Foi a Portugal Tentou contratar o técnico Ele deu várias entrevistas Todo mundo viu Foi ao jogo lá no Porto A vitória do Porto Sobre o Benfica Estava lá na cabine E tal Aquela situação toda As imagens Que deu um certo Mal estar E ele sabe Muito bem Claro Todo mundo sabe Ele também sabe Que ele não é uma pessoa Muito querida por lá Nesse momento Ele vai ter que aparar Essa aresta E a estratégia do Flamengo Qual é nesse momento? Tentar convencer o Benfica De que Vale a pena abrir mão Do jogador Até para ter condições De buscar outros nomes O jogador custou Cerca de 22 milhões de euros Ao clube português Uma das maiores Contratações Em termos financeiros Já feita Pelo Benfica O Flamengo não tem ainda Pronto o desenho Dessa proposta Tem algumas ideias E vai tentar negociar Eu vou dar aqui Não é uma informação Eu vou dar aqui Uma possibilidade Vamos imaginar O Flamengo pode chegar Para o Benfica E oferecer uma quantia X 10 milhões de euros 11 Sei lá Alguma coisa em torno disso Por exemplo É só um exemplo E falar Benfica Eu cumpro metade Dos direitos do jogador Você fica com a outra metade E a gente Traz ele para o Brasil Ele pode voltar a jogar No Brasil ele pode sair bem Ele pode voltar A seleção brasileira Ele pode ir para a Copa do Mundo E de repente Se ele for vendido Daqui a algum tempo Um jogador ainda novo Jovem Vocês vão ter metade Não estou dizendo Que o Benfica vai aceitar Nem estou dizendo Que essa é a proposta Estou dando uma ideia Pode até eventualmente Envolver a troca Com o jogador Enfim Existem muitas possibilidades O Flamengo vai tentar Construir uma situação Para o Benfica Aí você vai dizer Mas vem cá Mas os caras pagaram 22 milhões de euros Pelo jogador Isso o Flamengo vai pensar Esse é um problema deles Esse é um problema do Benfica Eu tenho uma proposta aqui Topas Porque por exemplo O Thiago Maia Também foi vendido 50% Por um valor muito inferior Aquele que ele custou Quando o O jogador foi contratado Pelo Lille O Thiago Maia Acabou não dando lucro Financeiro Para o time francês Mas Recuperou parte do dinheiro investido Usou o jogador no passado Ficou com Uma parcela significativa Dos direitos Sobre o atleta Também é jovem Tem 24 anos Se se destacar no Flamengo For bem e for vendido Para sei lá Para onde Como o Michel acabou de ir Para o Aulilau Da Arábia Saudita O time francês O Lille também Vai ficar com uma fatia Metade aproximadamente Do valor Dessa eventual negociação Então existem possibilidades Primeiro é costurar Essa situação E depois Tentar dialogar Com os portugueses Pode bater com a cara na porta De repente o Benfica Fala não quero E a coisa Acaba não avançando Mas o Flamengo Vai tentar o Cebolinha Vai tentar O Cebolinha Já tem o Marinho Vai buscar Um a dois Jogadores para a zaga Essas são as prioridades Eventualmente pode surgir Uma situação ou outra Para uma outra posição Pode até acontecer Mas é mais ou menos por aí E vai tentar sim Trazer o Everton Cebolinha Mas pela minha apuração Fala por mim Com todo o respeito Ao trabalho dos companheiros As informações Que outros trouxeram Estou falando por mim É importante frisar isso Porque fica aparecendo Ah um disse uma coisa Outro disse outro Cara Eu dou a informação que eu tenho Informação que eu tenho é essa Que não houve proposta ainda Mas os dirigentes Deverão viajar a Portugal Para isso Possivelmente Na semana que vem Quando a janela europeia Estiver fechada Mas Ainda desenham aí Algumas possibilidades Para tentar uma abordagem Que possa Convencer os portugueses Que pode ser um bom negócio Para todo mundo E aí Quem sabe Até envolvendo um jogador Ou outro Vamos ver o que pode acontecer O que vai acontecer Nessa tentativa do Flamengo De trazer esse jogador Seria bom para o Flamengo? Bem Seria ótimo Seria ótimo Porque você perde o Michel Traz o Cebolinha Um jogador Muito bom Um jogador com experiência Na seleção Já teve ótimas fases Jogador muito decisivo E o Marinho Como eu já falei Se estiver bem De uma boa forma Ele pode ser útil Por mais algum tempo Algumas temporadas Vai depender muito Da parte física também Mas São as mexidas Que o Flamengo Está fazendo no mercado São essas movimentações Vejamos o que vai acontecer Vamos acompanhar aqui Atentamente E trazer as informações Para você Mas o Flamengo Prepara o bote Para o Cebolinha Prepara uma maneira De chegar no Benfica E tentar trazer o jogador De volta ao futebol Brasileiro Lembrando Segunda-feira Fecha a janela internacional Lá na Europa De contratações E a partir de terça-feira O Flamengo Não tem a concorrência europeia Na tentativa De contratar este Ou qualquer outro jogador Mas Também pode Ter aquela coisa O Benfica pode falar Pois é Legal A proposta Até me é interessante Mas se eu abrir mão dele Eu fico sem um jogador Para o resto da temporada Não posso trazer outro Isso pode também ser um obstáculo Então vejamos Como a coisa vai se desenhar E pode até acontecer Falando de possibilidades De uma boa aceitação Numa conversa inicial Você não conseguir trazer Um jogador agora E trazer no meio do ano Vale para este jogador E qualquer outro Pode também Servir como Uma aproximação Na preparação Para um eventual negócio futuro São muitas possibilidades Nada concreto ainda Mas existe um alvo Normalmente o Cebolinha É um alvo do Flamengo O Flamengo vai tentar contratá-lo Eu relutei até muito De falar sobre isso Vou ter gente falando Porque eu não tinha A informação confirmada E o que eu tenho é isso Repetindo Não há proposta ainda apresentada Existem ideias De proposta Que o Flamengo está desenhando Para tentar chegar No Benfica De uma forma Convincente Para aí Quem sabe Trazer o jogador Para o futebol brasileiro Lembrando a você Que esse vídeo Tem o patrocínio De OneFootball E no OneFootball Você assiste de graça O Campeonato Alemão Com imagem Evidentemente E você pode Assinar o pay-per-view Dos Campeonatos Estaduais Do Paraná De Santa Catarina E do Rio de Janeiro Acompanhando essas competições Pelo OneFootball Faça o download Do aplicativo Link na descrição Do vídeo E claro Você terá acesso Também a todo O conteúdo Do OneFootball E você vai poder Acompanhar Muitas partidas De futebol Do OneFootball Que é o parceiro Aqui do Youtube.com Barra Mauro Seda Lembrando também A você As nossas peças Promocionais As canecas As camisetas Do canal Da LiveSoft Open Com aquelas Nossas frases Meio malucas Que a gente fala Lá e tal Futebol Melhor missão do homem Vivo, patético Resultatista Etc E tal O curso online De jornalismo esportivo Também sempre disponível Para aqueles interessados No tema Ali a gente compartilha Parte da nossa experiência Acumulada em tanto tempo De profissão E a Pingback Na Pingback Nessa semana Escrevemos Sobre o Atlético Mineiro E o seu técnico Antônio El Turco Mohamed Você pode participar Da Pingback O link Do texto Aqui na descrição Do vídeo Assim como o link Que pode te encaminhar Para Que você saiba De que maneira Pode participar Dessa nova plataforma Onde escrevo Semanamente Sobre futebol É isso Valeu Saudações Onde escrevemos Onde escrevemos